Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero estar compartilhando com você como é que eu perdi mais de 17kg tomando Sibutramin, tá? Até o final do vídeo eu vou compartilhar com você uma coisa muito boba que eu fiz, mas que me deu muito resultado, tá? Fazendo tratamento com o Sibutramin. Mas é importante que você fique até o final desse vídeo, porque esse detalhe pode mudar a sua vida, tá? E antes de você comprar esse produto, eu preciso te passar algumas informações extremamente valiosas, tá? Do Sibutramin. Já de antemão eu quero estar deixando um grande alerta pra vocês, tá? Que o Sibutramin é um produto 100% natural e que está mudando a vida de muitas pessoas, tá? É um produto que vende muito bem todos os dias, mas você deve prestar muita atenção agora, tá? Por conta dessa fama, o Sibutramin está sendo falsificado e revendido, tá? No Mercado Livre, na OLX, lojas como Americanas, Magazine Luiza, tá? Muitos vendedores despertinhos estão falsificando o site oficial. Então é importante que você compre somente no site oficial da distribuidora, tá? Do Sibutramin. Se você comprar um falsificado, além de não ter nenhum resultado, você vai causar um grave problema à sua saúde, tá? Eu vou ver se lembro de estar deixando o mesmo link do site oficial da distribuidora, tá? Onde eu comprei o meu kit, que veio original com garantia, tá? Aí na descrição do vídeo. Vou ver se está lembrando de estar deixando aí pra ajudar vocês, tá bom? O Sibutramin, ele é um suplemento alimentar que tem feito o maior sucesso aqui no Brasil, tá? Não é à toa que ele tem milhares de homens e mulheres que já usaram esse produto, tá? E tiveram grandes benefícios com ele. Benefícios perdendo peso, desintoxicando o organismo, inibindo o apetite, queimando gordura localizada, tá? Acelerando o metabolismo. Realmente, o Sibutramin é muito bom, tá? Ele vale muito a pena. Pra você aí que está querendo ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, se sentir mais alegre, ter mais energia no dia a dia, tá? Ter autoconfiança. O Sibutramin, ele é 100% natural, ele é aprovado e certificado pela Anvisa, tá? É muito importante frisar nisso, porque você pode estar indo lá no site oficial dele, vendo a credencial da Anvisa, tá? O Sibutramin, ele não vai causar nenhum efeito colateral no seu corpo, tá? Devido a ele ser um produto aí 100% natural e também ele é sem contraindicação, tá? Qualquer pessoa pode estar utilizando, homem ou mulher, tá? E a maneira certa de você estar tomando ele é bem simples, tá? Você vai tomar duas cápsulas por dia, uma cápsula antes do café da manhã e uma cápsula antes do jantar, tá? E é só seguir dessa maneira que você vai ter resultado, tá bom? Ele vai apresentar resultado a partir do segundo para o terceiro mês, tá? Como ele é um produto 100% natural, o corpo leva um certo tempo para estar absorvendo os nutrientes e os efeitos dele, tá? E acostumando com ele. Se você quer ter muito resultado, perder bastante peso, eu recomendo que você compre o kit de 5 potes, tá? Porque assim você vai estar fazendo o tratamento completo do Sibutramin, assim como eu, tá? Você vai ter bastante resultado, resultados expressivos, tá? Eu digo isso porque o Sibutramin, ele não é um produto milagroso, você não vai ver resultado de um dia para o outro, tá? O Sibutramin, ele está oferecendo aí também uma garantia de 90 dias, tá? Para que você que está com o pé atrás, para você que vai comprar e quer provar, para ver se o produto realmente vai te agradar ou não, né? E caso queira pedir o dinheiro de volta, é só ir lá no site oficial e pedir para ele, tá? Aquele estimando certinho, sem nenhum tipo de estresse ou espera, tá? E bom, se você quer acelerar os seus resultados e perder ainda mais peso, queimar mais gordura localizada, tem um detalhe bobo que eu fiz, tá? Que me deu muita diferença. Parece ser muito bobo o que eu vou falar agora, mas funcionou para mim, tá? Eu comprei o tratamento completo aí de 5 potes, tá? E durante o tratamento eu tomava muita água, tá? Mas muita água mesmo, durante o dia todo, tá? E também eu procurava caminhar duas vezes ao dia. Isso parece muito bobo, tá? Mas me deu muito resultado. Acelerou muito mais a minha queima de gordura, tá? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like aí para mim, tá? Qualquer dúvida pode estar comentando aí nos comentários. Tchau.